Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Polêmicas Ecia Olá meus amigos, aqui quem está falando é Juscemar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmicas Ecia Seria o fim do maior congresso de missões do mundo? Gideões missionários da última hora? Será que esse evento está com seus dias contados? Será que depois da reunião de vereadores do dia 18 foi decretado ao fechamento completo desse congresso ou a não realização desse congresso? Por que estaria o pastor Wesley Ricardo Santos desesperado e gravando uma live para o Facebook? Você quer saber o que os vereadores alegaram para a não realização dos Gideões missionários? E qual a situação do pastor Wesley, vice-presidente dos Gideões? Vamos falar sobre isso, mas é já já, depois da vinheta! Muito bem, estamos de volta diretamente de Criciúba Santa Catarina para todo o Brasil e para mais de 30 países, segundo os indicadores do YouTube Antes de falar sobre os Gideões, eu quero já no início pedir para que você se inscreva nesse canal É o canal do meu amigo Pastor, coisa mais querida É uma linguagem aqui de Florianópolis, da nossa capital catarinense Que assim eles se produciam e assim nós identificamos o pastor Pilantrino Charlantol Nós fizemos aqui polêmicas e denúncias gravíssimas e com muita seriedade Mas o pastor Pilantrino lá no canal dele, ele faz uma denúncia com sátira, com humor Satirizando toda essa roubalheira, essa canalice no sistema religioso Então passe lá, se inscreva no canal do meu amigo Pastor, coisa mais querida Pastor Pilantrino Charlantol Compartilhe os vídeos dele e vocês com certeza vão encontrar conteúdos especiais lá O link do canal do Pastor Pilantrino Charlantol está aqui na descrição do vídeo No dia 19, às 20 horas, aliás, às 22 horas, 22 e 20 mais ou menos O pastor Wesley Ricardo Santos, que é o vice-presidente dos Gideões Missionários da Última Hora Com sede em Camboriú Ele gravou uma live muito nervoso, muito revoltado, indignado Porque um dia antes, no dia 18, os vereadores tiveram uma sessão Uma sessão lá onde trataram de vários assuntos Principalmente sobre os Gideões Missionários da Última Hora E o pastor Wesley, vice-presidente dos Gideões, estava nessa sessão da Câmara Onde foi tratado de vários assuntos relacionados aos Gideões Ou seja, para que vocês entendam, os Gideões Missionários da Última Hora Era da família Bernardino Foi assumido pela Convenção da Alcateia, da Assembleia de Deus aqui de Santa Catarina Porque se trata da Galinha dos Ovos de Ouro Onde recada milhões e milhões de reais Mensalmente, principalmente durante a realização dos congressos Porém, acontece o seu congresso, o seu encontro, todo mês de abril Mas esse ano, exclusivamente por causa da pandemia Por causa do coronavírus, não foi possível realizar em abril Então foi marcada uma data para setembro Mas no dia 18 tiveram uma sessão na Câmara Onde ficou decretado a não realização dos Gideões durante esse ano Entre muitas situações, foi levantado algumas complicações Que, claro, que tem tudo a ver com a pandemia Mas se abriu um leque para ser analisado a realização ou não dos Gideões E uma vereadora, não foi mencionado os nomes dos vereadores Mas uma vereadora disse que um grande problema da realização dos Gideões em Camboriú Não é só a pandemia, e sim a mobilidade urbana Segundo ela, as pessoas que moram na cidade Mais trabalham nas cidades circunvizinhas Principalmente como Balneário Camboriú Não tem como entrar na cidade depois de um dia de trabalho Porque o trânsito está congestionado, está caótico O trânsito está fechado E as pessoas ficam até duas, três, quatro horas Para vir da entrada de Camboriú até o centro Que dá aí poucos quilômetros Que deveria fazer aí, no máximo, em cinco minutos E aí ela alegou que o Camboriú Aliás, os Gideões Atrapalham o trânsito de Camboriú Outro vereador falou também sobre os restaurantes ao ar livre Que ficam com as comidas expostas Prejudicam os restaurantes físicos Aliás, desculpa Os restaurantes fixos E que os restaurantes ao ar livre Não tem a devida fiscalização da vigilância sanitária Foi falado também sobre o comércio fixo Que é prejudicado Porque os ambulantes vão para ali de todas as partes do Brasil Vender CD, vender fitas Vender bíblia, vender arpa cristã Gravata, camisa Vestido, sapatos Enfim E o comércio fixo fica prejudicado Porque as pessoas vão ali Que é um preço mais acessível Os comércios fazem promoção Mas pagam seus impostos bem mais altos do que os ambulantes Também foi falado sobre o trânsito muito complicado Devido a essa situação O direito de ir e vir do cidadão de Camboriú Aquelas pessoas A dona Maria, o seu João Que não são da Assembleia de Deus Mas não podem sair da sua casa para ir no comércio Porque não conseguem ir com o seu carro Não conseguem nem ir com a moto E fica então prejudicado Prejudicado e até interrompido o seu direito de ir e vir Ficam meio que aprisionados Pois aprisionados dentro de casa Pois o trânsito de pessoas é intenso Os carros não vão até as portas da casa E enfim, tudo isso complica os moradores Fixos da cidade de Camboriú Também eles alegaram que atrapalham outras religiões Eu lembro num dos congressos que eu estive em Camboriú Isso há mais ou menos uns 25 anos atrás O padre foi lá no congresso pedir Que os evangélicos tirassem o carro da frente da igreja dele Que ele precisaria rezar a missa Porque a igreja fica do outro lado da rua do pavilhão A igreja católica E outras denominações também são prejudicadas Com esse congresso dos gilhões E é claro, o grande problema ali é a lavagem de dinheiro Nós sabemos que os gilhões arrecada milhões e milhões E nem 10% disso chega para os missionários Mas esse dinheiro é usado para o enriquecimento de pastores Nós vimos aí que o Reuel Bernardino Quando deixou a presidência dos gilhões A administração dos gilhões para a Alcateia Para a convenção da Alcateia Ele saiu dali milionário Milionário com suas casas na praia Apartamentos, coberturas na praia Relógios, né? Relógios de luxo Ouro, enfim Completamente rico Não só ele como a sua família Seus filhos e até seus irmãos E é claro que o Wesley quer agora manter o pé de meia dele Claro que se parar hoje o Wesley já tem um bom dinheiro aí Para viver a sua vida com seus filhos Porque gilhões é um enriquecedor de pastores Você que leva a sua oferta para os gilhões E pensa que é destinado para a sua totalidade a missão Está enganado Isso é pago salários milionários de muitos pastores De muitos pastores, né? E uma grande parte deles sai com os bolsos cheios, né? E agora não querem perder a galinha dos ovos de ouro Ou você acha que a convenção da Alcateia Assumiu os gilhões por misericórdia? É claro que não Assumiu porque sabe que ali vem muito dinheiro Entra muito dinheiro E consegue até aumentar aí o salário de muitos pastores O que esse povo não entendeu ainda É que nada no Brasil será a mesma coisa Como antes da pandemia Os gilhões não será mais a mesma coisa Como antes da pandemia O povo está acordado O povo está com medo Porque sabe que essas situações estão acontecendo Pilantragem, canalice, corrupção Nós sabemos que os gilhões É sim uma organização criminosa E quando eu falo de organização criminosa dos gilhões Eu não estou falando dos missionários inocentes Que estão no campo Eu estou falando do CNPJ Eu estou falando da administração Eu estou falando dos cabeças que estão ali Desviando verbas Destinadas aos missionários Para... Estão desviando para o seu sustento próprio Você que é contribuinte dos gilhões Te dou um conselho Não leve mais seu dinheiro aos gilhões Leve direto aos missionários Vai lá, visite uma família de missionários Leve seu dinheirinho lá Para ajudar eles A sua cesta básica A sua contribuição É a melhor forma de você fazer missão Sem criar corruptos Sem criar pastores milionários E na live O pastor Wesley O pastor Wesley estava indignado Estava indignado Falou que queria meter a boca no trombone Que isso não iria ficar assim Que os vereadores Não estão relevando Que os gilhões contribuem com obras sociais Com cesta básica Mas nós sabemos que a preocupação do Wesley Com a preocupação de vários outros líderes dos gilhões É realmente o dinheiro que vai deixar de entrar Porque pelo andar da carruagem Pelas informações passadas pelo próprio pastor Wesley Que os vereadores levantaram na Câmara de Vereadores É que os gilhões não vão acontecer Não é só agora esse ano A ideia dos vereadores é que não aconteça mais os gilhões Porque os problemas mencionados na Câmara de Vereadores Não é só para 2020 É algo permanente É algo que ainda não vai ser resolvido a curto prazo Então a mobilidade urbana Camboriú não está preparada Não foi preparado para receber um congresso como os gilhões E isso não vai ser resolvido esse ano 2020 Nem 2021 Nem 2022 Então entende-se Que os gilhões não acontecerá mais em Camboriú Por que eu digo que não acontecerá em Camboriú? Porque sabemos muito bem que quando a Convenção da Alcateia Assumiu a administração dos gilhões Um certo pastor de uma grande cidade aqui do estado Vamos lá falar Joinville Ele sugeriu que os gilhões fossem para Joinville Que Joinville Que já tem lá o seu departamento de missões Era Siloé Eu não sei se ainda é Até rimou, né? Era Siloé, não sei se ainda é Mas que os gilhões fossem para Joinville Para que fossem administrados também Os encontros acontecessem lá Porque lá tem o Centro Evento com a Hansen Tem a Expoville Enfim E agora foi ventilado novamente Há essa possibilidade Digo aqui em primeira mão para vocês Caso realmente se confirme Que os gilhões não se realizem mais em Camboriú Há uma forte possibilidade É um indício muito forte De que os gilhões vá para Joinville E aconteça os seus encontros naquela cidade Onde vai virar um caos também Porque nós sabemos que a Beira Rio, né? Albano Chutes ali A Beira Rio Em frente O Centro Evento com o Hansen É também bem caótico Precisaria ser interditado também O povo vai berrar Porque também teria o seu direito De ir e vir interrompido Se for para Expoville Tem um problema também lá Do... Da Rua 15 de Novembro BR-101 Todo aquele problema sério lá Então, de uma forma ou de outra Os gilhões vai trazer transtorno Para a mobilidade urbana E aí entra também toda uma questão Os mesmos problemas em Camboriú Acontecerá em Joinville Joinville de maior porte, evidentemente, né? Mas com os mesmos problemas Para serem resolvidos E é claro Que, como eu disse no início Reforço Gideões nunca mais serão o mesmo Depois de toda essa maracutaia Que foi descoberto Nos gilhões Depois de toda essa maracutaia Que aconteceu aí Com os pastores enriquecidos A custa dos gilhões Nunca mais serão o mesmo É um conselho Leve as suas ofertas Para os missionários Esqueça os gilhões Gideões já mostrou Ser uma organização De lavagem de dinheiro De pilantras De canalhas Uma organização Que apodreceu Já estava meio ruim ali Quando o pastor Cizino Ainda era vivo Depois que o pastor Cizino Faleceu Caiu na mão do Reuel Ele buscou enriquecimento Para si Para sua família E agora o Wesley Está buscando também Está preocupado ali Que está perdendo Porque Acabando os gilhões Esses pastores aí Esses pastores pilantras Vão ter que trabalhar Vão ter que ir em busca Do prejuízo Está certo? Fica então essa denúncia E também essa informação Sobre os gilhões Que possivelmente Não acontecerá mais Ou é a falência Total dos gilhões Ou é a mutação Dos gilhões Para a cidade de Joinville Aguardamos E traremos novidades Para vocês E nós vamos ficando Por aqui No próximo vídeo Vamos trazer para vocês Esse dossiê aqui Esse dossiê Que vem lá Do Rio Grande do Sul Lá mais precisamente Da cidade De São Leopoldo Onde aqui está Todo o processo Os pastores do Rio Grande do Sul Que estão sendo denunciados Por corrupção Estão sendo denunciados Por falta de ética Estão sendo denunciados Por ladroagem Por roubarem dinheiro do povo Desde o seu presidente Da convenção Da Alcateia Do Rio Grande do Sul Até o presidente Da Alcateia Até o presidente De São Leopoldo Vários pastores Nós vamos falar aqui O nome de todos os pastores Envolvidos Neste processo De corrupção Denunciados Pela página do Facebook Página Restaurar E nós vamos falar Tudo sobre isso aí Meu amigo Zayo Lá do canal Fala Zayo Já está batendo forte E nós vamos então Também numa parceria Falar sobre esses assuntos Recebemos esse documento De uma irmã Do Rio Grande do Sul Recebemos documentos Preliminares Documentos iniciais De um pastor Amigo nosso Que nos mandou Esse documento E agora Vamos juntar tudo Nesse dossiê Estaremos falando sobre isso No próximo vídeo E não esqueçam Nos vídeos aí pra frente Vamos estar falando Sobre Joinville Sobre salários De pastores Joinviles E as suas propriedades Aguarde Vamos trazer tudo pra vocês Aonde houver polêmica Estará o canal Polêmica Azesia Sempre trazendo As novidades Do mundo gospel Pra vocês Eu sou José Marmorais Esse é o seu canal De denúncias E eu desejo a todos vocês Muita luz Vida E amor Até a próxima pessoal E se inscrevam em nosso canal Tchau 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 Tchau